A melhoria no acesso ao transporte público, emprego para jovens, abastecimento de água potável, vias de acesso em mercados são algumas das promessas dos três principais partidos políticos na cidade de Nampula, tornadas públicas no arranco oficial da campanha eleitoral para votação autárquica. Somos chamados a votar no dia 10 de outubro. É preciso que cada um de nós se mobilize para ganharmos a nossa cidade. Abastecer água potável. E nós, como partido Freiremo, vamos abastecer as populações que são nessas zonas. Vamos também aumentar a frota dos autocarros que nós temos na nossa cidade e isto... Caros munícipes, significa termos que abrir novas rotas para que estes autocarros possam circular. Realmente hoje é o primeiro dia da campanha, o que temos a dar para os nossos munícipes, pedir que façamos uma campanha urbana, continuarmos aquelas atividades de acesso, a seguir garantirmos água para os munícipes e também educação para os jovens. Com 51 mandatos por eleger, na cidade de Nampula, espera-se que cerca de 342 mil eleitores façam parte da votação de desde outubro.